Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Inovação é a mesma coisa que invenção? Será? Compare essas duas imagens e pense um pouco. Bom, acho que as imagens respondem a pergunta, né? Mas para que a inovação da câmera acoplada ao celular pudesse ser gerada, alguém, em algum lugar, pensou em grudar a câmera no celular. Depois, essa configuração precisou de um tempo para ser viabilizada tecnologicamente, para daí virar uma inovação. Será que você já está começando a entender? Vamos ver um vídeo inspirador e depois a gente volta a conversar. Há cinco anos venho investigando a questão sobre de onde vêm as boas ideias. Acho que é um problema pelo qual todo mundo está intrinsecamente interessado. Queremos ser mais criativos, queremos ter ideias melhores, queremos que as nossas organizações sejam mais inovadoras. Observei esse problema sob a perspectiva do meio em que vivemos. Quais são os espaços que fizeram a história ao gerar níveis extraordinários de criatividade e inovação? Eu descobri que em todos esses sistemas existem padrões recorrentes com os quais nos deparamos repetidas vezes e que são cruciais para criar meios que são extraordinariamente inovadores. Batizei um desses padrões de palpite lento. Ou seja, as ideias revolucionárias quase nunca surgem num momento de grande pespicácia nem num surto repentino de inspiração. As ideias mais importantes levam muito tempo para evoluir e passam um bom tempo dormentes, hibernadas. Só quando as ideias completam dois, três anos, às vezes dez ou vinte anos amadurecendo, que se tornam exitosas e úteis de uma certa maneira. Isso ocorre, em parte, porque as boas ideias normalmente surgem da colisão entre dois palpites menores, que formam, portanto, algo maior do que eles próprios. É comum observar na história da inovação casos de alguém que tem metade de uma ideia. A grande história da invenção da internet e Tim Berners-Lee, ele trabalhou dez anos nesse projeto, mas no início ele não tinha uma visão completa do novo meio que acabaria inventando. Ele começou a trabalhar num projeto secundário que lhe ajudasse a organizar os próprios dados, mas acabou descartando o projeto depois de alguns anos e começou a trabalhar em outra coisa. Só depois de dez anos surgiu a visão completa da internet. É assim, com muito mais frequência do que imaginamos que as ideias surgem. Elas precisam de um tempo de incubação e passam um bom tempo nessa forma de palpite parcial. Outra coisa importante ao considerarmos as ideias dessa maneira, é que quando elas ganham forma nesse estado de palpite, precisam colidir com outros palpites. Geralmente, aquilo que transforma um palpite em algo extraordinário é outro palpite que andou povoando a mente de outra pessoa. Temos que pensar em formas de criar sistemas que permitam que esses palpites se unam e se tornem algo maior do que quando eram partes independentes. Por exemplo, é por isso que os cafés durante o iluminismo e os salões parisienses do modernismo eram motores de criatividade, pois eles criavam um espaço onde as ideias pudessem se misturar, se combinar e gerar novas formas. Ao observar a problemática da inovação sob essa perspectiva, é possível esclarecer de maneira importante o debate recente sobre o que a internet tem causado ao nosso cérebro. Estamos ficando desgastados com estilo de vida multifuncional e conectado 24 horas? Por exemplo, será que isso levará a ideias menos sofisticadas à medida que nos afastamos do estado da leitura, que é contemplativo, mais lento e mais profundo? É óbvio que eu adoro ler, mas eu acho que é importante lembrar que o grande propulsor da inovação científica e da inovação tecnológica sempre foi o aumento histórico na conectividade e na nossa capacidade de buscar outras pessoas com quem possamos trocar ideias e pegar emprestado palpites alheios, combiná-los com os nossos próprios palpites e transformá-los em algo novo. Na minha opinião, isso tem sido mais do que tudo o motor primordial da criatividade e da inovação nos últimos 600 ou 700 anos. Pois é, é verdade que estamos mais distraídos, mas ocorreu algo milagroso e maravilhoso nos últimos 15 anos. Temos tantas novas formas de nos conectar e tantas novas formas de buscar e encontrar novas pessoas que possuem aquela peça que faltava para completar a ideia com que estávamos trabalhando, ou de nos deparar por acaso com alguma informação nova e incrível que podemos usar para desenvolver ou melhorar as nossas próprias ideias. É essa a verdadeira lição sobre de onde vêm as boas ideias. O acaso favorece a mente conectada. De onde vêm as boas ideias? Você viu o quanto a incubação é importante para gerar novas ideias? E o que dizer da colaboração? O Steve Johnson diz no vídeo que as boas ideias surgem do palpite lento de uma pessoa que é associado ao palpite lento de outra pessoa. Eles se colidem ou se encontram para gerar uma boa ideia. Quer ver um exemplo? Eu estou lendo um livro sobre a Pixar, que caiu como uma luva para essa aula. É esse livro aqui, Criatividade S.A. O autor é o Ed Catmull, que junto com o Steve Jobs e o John Lasseter fundaram a Pixar. Ele, o autor, é formado em ciência da computação e ele conta no livro que na faculdade ainda ele assumiu como um objetivo de vida fazer um filme de longa metragem usando apenas animação digital. No livro, ele conta que demorou 20 anos para atingir esse objetivo, com o lançamento do filme Toy Story. 20 anos. E ele precisou unir a sua ideia com a ideia de outras pessoas, os seus sócios e de outros roteiristas e animadores que foram contratados para o projeto. É um exemplo prático daquilo que o Steve Johnson mostrou no vídeo. Bom, isso dá para concluir que uma boa ideia sempre gera inovação? Bom, para responder essa pergunta, precisamos entender realmente o conceito de inovação. Então, vamos ao conceito. Inovação é a implementação de um produto, bem ou serviço, novo ou significativamente melhorado, um novo processo, um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas. Esse conceito de inovação está descrito no Manual de Oslo, Proposta de Diretrizes para a Coleta e Interpretação de Dados Sobre Inovação Tecnológica, que é um documento criado por diversos países membros da OCDE, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. O objetivo do manual é definir e mensurar inovações, de modo que os dados sejam padronizados e possam ser comparados entre os países. Ele recebeu o nome da cidade onde foi criado, Oslo, capital da Noruega. Sua primeira edição é de 1990 e hoje ele está na quarta edição, publicada em 2018. No Brasil, a publicação em português costuma ser feita pela FINEP, Financiadora de Estudos e Projetos. Bom, agora que você já viu de onde veio esse conceito, vamos entendê-lo melhor. O início do conceito diz muito. Implementação. Essa palavra determina que a inovação está associada à introdução com o êxito no mercado de um produto, serviço, processo, método ou sistema na organização. Assim, uma boa ideia não é inovação até que tenha sido lançada no mercado e tenha tido êxito, ou seja, tenha gerado lucro para a empresa que a lançou. O filme Toy Story é um exemplo de inovação de processo, pois usou animação digital pela primeira vez para a produção de um longa-metragem e gerou 356 milhões de dólares de bilheteria. Foi o maior sucesso cinematográfico do ano de 1995. Outro aspecto importante do conceito diz que inovação é algo novo ou significativamente melhorado. Então, a inovação pode ser algo que até então não existia, ou que contém alguma característica nova e diferente do padrão em vigor. O importante aqui é entender que significativamente melhorado é algo subjetivo e deve ser considerado pelo ponto de vista da empresa em relação ao seu mercado, ou seja, seus concorrentes. Por exemplo, se uma indústria moveleira adquire uma máquina de corte a laser e consegue produzir móveis diferentes dos que produzia até então, e esses móveis novos geram lucro ao serem lançados no mercado, isso pode ser considerado uma inovação. Mesmo que esses móveis novos já sejam produzidos dessa forma em outra região, pois naquele mercado, em relação aos seus concorrentes, aquela empresa fez algo novo e teve êxito. Concluindo, para ser considerado inovação, o produto, serviço ou processo precisa ser implementado e obter vantagem em relação aos demais competidores do mercado. Assim, a inovação é a soma de uma ideia, sua implementação no mercado e o resultado positivo. Entendendo o que é inovação, agora nós podemos ver quais são os tipos de inovação previstos pelo Manual de Oslo. São cinco tipos, produtos, serviços, processos, marketing e organizacional. Vamos ver cada um deles. Inovação de produto é a introdução de um bem novo ou significativamente melhorado no que concerne as suas características ou usos previstos. O empresário Hamdi Ulukaya conta que adorava iogurte quando era criança, pois cresceu comendo na Turquia, na fazenda de laticínios da sua família. Quando chegou nos Estados Unidos, achou o iogurte horrível, muito líquido e aguado. Em 2005, Hamdi viu o anúncio de venda de uma fábrica de iogurte. Fez empréstimos, comprou a fábrica por um milhão de dólares e conseguiu lançar o Chobani, o primeiro iogurte grego dos Estados Unidos. Em menos de uma década, a empresa vale um bilhão de dólares. Inovação de serviço é a introdução de um serviço novo ou significativamente melhorado no que concerne as suas características ou usos previstos. Incluem-se melhoramentos significativos em especificações técnicas, softwares incorporados ou outras características funcionais. Estavam em Paris, em uma noite fria e com nevasca, Travis Kellenick e Garrett Kemp, ambos recém-milionários, pois haviam vendido recentemente suas empresas. Eram amigos e, na ocasião, participavam de um evento de tecnologia e empreendedorismo na cidade. Como não conseguiam encontrar um táxi, eis que surgiu a grande ideia. Imaginaram um serviço onde poderia ser possível chamar um carro com motorista particular apenas com um toque no celular. Os amigos então voltaram para São Francisco e amadureceram a ideia e, em março de 2009, fundaram a empresa que no começo se chamava UberCap. O aplicativo que informava a localização do passageiro através do GPS e estava disponível para iPhone e Android, foi oficialmente lançado em julho do seguinte ano. O plano, inicialmente, era oferecer apenas carros executivos, como o Mercedes-Benz S550 e um Cadillac Scalade. O serviço seria semelhante a um táxi de luxo. Em 2012, foi criado o UberX, serviço que permite qualquer proprietário de veículo a virar motorista e foi a partir desse ponto que começaram grandes problemas e o crescimento da startup bombou. A Uber é considerada uma empresa de tecnologia disruptiva. Esse nome é dado para inovações com potencial para criar ou destruir mercados e o Uber esbarra constantemente em questões legais. Inovação de processo Inovação de processo é a implementação de um método de produção ou distribuição novo ou significativamente melhorado. Incluem-se mudanças significativas em técnicas, equipamentos ou softwares. As inovações de processos podem visar reduzir custos de produção ou de distribuição, melhorar a qualidade ou ainda produzir ou distribuir produtos novos ou significativamente melhorados. Os alicerces da codificação automática, sobre qual iria nascer o código de barras, começaram a ser criados nos Estados Unidos cerca do ano de 1948, por dois estudantes americanos, Joseph Whedland e Bernard Silver. Naquele ano, Bernard Silver ouviu uma conversa nos corredores do instituto onde eles estudavam, no qual um presidente de uma cadeia de supermercados tentava convencer um dos estudantes a pesquisar um método de captura de informação de um produto à saída do caixa. A conversa ficou na cabeça e, depois de vários meses, os amigos tinham criado o código de barras linear, por meio da combinação de duas tecnologias existentes, o código Morse e as bandas sonoras dos filmes. Em 1952, os amigos receberam a concessão da patente e, no final dos anos 50, Whedland conseguiu que a IBM apreciasse a sua criação. Mas, foi lhe dito que a tecnologia necessária para fazer funcionar em larga escala estava ainda alguns anos no futuro. A IBM tentou várias vezes comprar-lhes a patente, mas a um preço que ambos achavam muito abaixo do seu valor. Foi a Philco que, em 1962, lhes ofereceu o valor justo e Woodland e Silver aceitaram vender a sua criação àquela empresa. Porém, somente em 1974, no estado de Ohio, Estados Unidos, o primeiro produto com código de barras foi comprado no mundo. A funcionária do caixa passou a caixa de chicletes por um scanner e este leu o código de barras GS1 do produto, dando imediatamente a indicação do seu preço e suas características. Inovação de marketing é a implementação de um novo método de marketing com mudanças significativas na concepção do produto ou em sua embalagem, no posicionamento do produto, em sua promoção ou na fixação de preços. Em 2013, a Ford lançou uma campanha de nome Orgulho Ford, em que convidava os proprietários dos veículos cujos ovais com o logotipo estivessem desgastados a irem aos seus concessionários e trocá-los por novos gratuitamente. As únicas exceções eram os ovais que são parte integral da grelha dianteira ou que encaixavam em painéis dianteiros que já tinham sido descontinuados. A Ford mandou aos seus clientes e também à sociedade em geral uma mensagem clara de rejuvenescimento, segurança nos valores e na qualidade da marca e da permanência, que certamente já era muito valorizada. A ação mostrou também que, enquanto muitas marcas falavam na importância de ganhar o orgulho de pertença, a Ford conseguiu de maneira simples, prática e extremamente eficaz. Inovação organizacional é a implementação de um novo método organizacional nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu local de trabalho ou em suas relações externas. Muito antes do lançamento dos tablets, que se tornaram uma febre tanto para uso pessoal quanto profissional, a Ford Leve já havia percebido a necessidade de investir em mobilidade. Em 2007, o grupo adotou o conceito principalmente para atender à força de vendas, iniciando com o uso de palm tops. A empresa tinha na época 260 representantes espalhados pelo Brasil e, antes da mobilidade, havia uma grande dificuldade para que eles enviassem o pedido. Era preciso anotar num bloco de papel, enviar por fax e superar empecilhos como rasura, erros de pedido e falta de entendimento da informação. Era muito difícil calcular o volume de vendas e programar a logística, por isso veio a decisão por informatizar. Em 2013, 50 tablets já estavam disponíveis na empresa para substituir os dispositivos anteriores. Os equipamentos contavam com ferramentas de gerenciamento de consumo de dados e bloqueio via senha, catálogo de produtos e sistema para registrar os pedidos, integração com o ERP e estavam configurados para não exigir transmissão de informações em tempo real, considerando-se as dificuldades com o acesso à internet em algumas localidades do país, já que a equipe de vendas tinha abrangência nacional. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Nós vimos o conceito de inovação e os tipos de inovação descritos pelo manual de Oslo com alguns exemplos. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima! E aí Obrigado.